Música Queridos amigos e irmãos, está se aproximando o Natal do Senhor. Contemplaremos mais uma vez Deus feito carne, Deus que se faz homem. Me parece que nós temos sempre mais dificuldade para aceitar a humanidade de Jesus que a sua divindade. Será que para amar mais a Deus, precisamos amar menos ao ser humano? Ou precisamos renunciar ao amor humano? Isso parece muito estranho. Porque uma das coisas que mais cativa no cristianismo é justamente o fato que Deus se faz homem para assumir todo o pecado da humanidade e oferecer uma nova porta de salvação. E no entanto, a figura de Jesus que deveria ser a do mais humano dos homens, tantas vezes passou para uma excessiva divinização, de tal forma que esta marca dele, da humanidade, fica em segundo plano. Como se não fosse importante que Deus tenha se feito homem, que é o germe do cristianismo. Sem este fato, é impossível que a salvação aconteça. Não podemos esquecer que nós não somos de condição divina, mas ao contrário, somos seres humanos. E a partir do humano temos que compreender o divino, o transcendente, o divino. E não nos é possível, porque Deus não está ao nosso alcance. Se estivesse, seria um ser todopoderoso, mas não Deus. Nem sequer o conceito de infinito, porque isto significa o humano, mas sem limites. E Deus, não é nem isso. É uma realidade que está em um âmbito ao qual não temos acesso. Podemos dizer que é incomunicável neste sentido. Agora, o Natal que nós celebramos, é o momento de entrar dentro do mistério da encarnação. Onde o divino, um transcendente, se faz visível, tangível, próximo, se humaniza. E se humanizou em Jesus, que sem deixar de ser divino, se fez plenamente humano. De tal maneira que na medida em que conhecemos a humanidade de Jesus, este é o único caminho que temos para poder conhecer quem é Deus. Como é e o que Ele quer. No entanto, ao longo dos séculos, esta dimensão humana de Jesus ficou tantas vezes em segundo plano. De tal forma que nós, a igreja, a igreja de hoje, às vezes, está muito distante daquilo que Jesus queria. E por isso que a igreja precisa continuamente entrar num processo de conversão para poder assemelhar, ser do jeito que o Senhor a quis. Jesus foi plenamente humano. E o fato é que os evangelhos, da forma como chegaram a nós, assim o apresentam. A primeira coisa que teve que enfrentar foi a dimensão religiosa e sagrada, da forma como naquele tempo eram compreendidos. E por isso Jesus enfrentou o templo, os sacerdotes, os rituais, as normas religiosas. E o enfrentamento foi tão duro que chegou num momento em que a instituição religiosa se deu conta de que ou acabavam com Ele ou Ele acabava com eles. O final do capítulo 11 do Evangelho de São João, após a ressurreição de Lázaro, é claro. O Sinédrio se reuniu com urgência e eles planejaram, ou Ele ou nós. Porque se deram conta de que o projeto de Jesus estava em conflito, um conflito impossível de ser conciliado. E nós apanhamos para tentar sempre conciliar a proposta de Jesus com as coisas do mundo. O que nem os sacerdotes do tempo de Jerusalém, nem Jesus fizeram. Nós o conciliamos e assim acabamos alterando, diminuindo, mudando a própria figura de Jesus. De tal forma que às vezes acabamos traindo a sua mensagem, a sua proposta. E assim entramos em conflito. É um conflito que às vezes se percebe também dentro da igreja. Nestes tempos, por exemplo, nós podemos ver como o Papa Francisco, ele sofre. Ao propor a pessoa de Jesus na sua autenticidade e ao crer que a igreja caminhe nesta direção, ele recebe reações de todo lugar. E olhando para o Papa Francisco, olhando para a sua humanidade tão profunda, tão sensível a tudo aquilo que é humano, a dor humana, a injustiça, que acontece contra os fracos, contra os pequenos, contra as crianças, o Papa não se cala. Ao mesmo tempo, ele não quer ficar em cima dos demais, nem quer privilégio nenhum, mas se coloca nesta atitude de profunda humanidade, que entra dentro do sofrimento dos homens. Estes conflitos que o Papa experimenta, que a igreja também deveria experimentar, eles tiveram um começo lá, na própria experiência de Jesus. O que nós sabemos de Jesus? O conhecimento sobre Jesus e o poder falar sobre ele faz diferença na maneira de como nós seguimos a Jesus. Os apóstolos não aprenderam, vamos dizer, a Cristologia lendo livros sobre o assunto, nem, tampouco, escutando palestras. Nem Jesus se dedicou a palestrar ou fazer, dar lições de teologia. Jesus, ele viveu a sua humanidade de forma plena. E aqueles que ele chamou se dispuseram a seguir passo a passo, a viver como ele vivia, quanto era possível eles fazerem. Jesus vivia com as pessoas. Estava perto dos doentes, dos pecadores, dos pobres, dos excluídos. Esta é a forma com que ele se revelou. E nós temos que olhar para ele, porque assim como ele se manifestou, a igreja deve também agir hoje e continuar a sua mesma missão. A partir dos evangelhos, imaginamos Jesus como alguém sem nenhum cargo. Não tinha cargo nenhum. O profeta de Nazaré não escolheu de ficar na beira do Jordão como batista, mas ele começou a andar de cidade em cidade, de povoado em povoado. Um profeta itinerante que defende com uma vida irrepreensível o que ele poderia ir dizendo. se não acreditam no que digo, só ao menos olhem o que faço, que é o que Jesus não parava de dizer. Ou, com uma outra imagem, a árvore se conhece pelos frutos que produz. Por isso, Jesus, este caminheiro, este itinerante, próximo a tudo o que é sofrimento, dor, miséria humana, Jesus, inteiramente ocupado e preocupado com os pequenos, os pobres, sempre pronto a partilhar a sua vida inteiramente com estas pessoas, entrando na realidade delas. Jesus, um homem livre para falar e para agir. Alguém que não se misturou com os partidos políticos, mas que se preocupou com as necessidades das pessoas. Ainda hoje nós encontramos pessoas assim, boas, desconhecidas, que vivem este carinho, este amor pelos últimos. Jesus preocupado com os pobres porque os pobres não podem esperar. Isto nos faz pensar que Jesus nasceu numa manjedoura, não nasceu numa casa. Depois teve que fugir, ir ao Egito para salvar a vida, por fim voltou para a própria casa em Nazaré. E lendo e pensando nisso, nós devemos pensar nas numerosas famílias. sem casa porque nunca possuíram uma casa. Ou aquelas que perderam a sua casa por causa da guerra, aquelas que tiveram que fugir por causa da fome. Família é famílias destruídas. é lá que Jesus se faz presente. Neste Natal nós não podemos deixar de pensar nas famílias que estão passando por desafios e dificuldades. vamos nos preparar para o Natal, nos preocupando mais destes irmãos. Assim como Jesus se fazia próximo de quem passava necessidade, assim também nós vamos nos fazer próximos de cada pessoa e de cada família que hoje está sofrendo. para poder reconhecer naquela casa, naquele lar, a própria presença de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.